A de Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da A de Perus, você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Oiê! Oiê! Nossa, que lindas! Que chiques, que chiques! Né, irmãs? Paz o Senhor! Paz o Senhor, Josi! A paz a senhora Lili, tudo bem? Josi, amei seu look de hoje. Ah, e depois eu vou mostrar para vocês, falar como que foi esse look aqui. Tá lindo! Paz o Senhor, gente! Paz o Senhor, gente! Tudo bem! Ai, Josi, que emoção! Ai, Aline! O último programa foi tão legal, gente! Deus abençoe todos vocês que assistiram e gostaram do nosso desfile! Desfile revestida! É, foi muito bom, né? E hoje, meninas, o último programa do ano! Josi, acabou 2020! Você já pensou? Sabe o que eu acho, assim, eu venho falando em oração para Deus? Obrigada, Senhor! Porque até aqui nos ajudou o Senhor! Essa semana eu fui preenchida, assim, pelo Espírito Santo com um sentimento tão grande de gratidão, porque a minha família não pegou Covid, ninguém, meus pais, meus sogros, meus avós, minhas avós, no caso, né? Que só tem duas avós! Glória a Deus! Então, assim, é motivo de agradecer muito ao Senhor, né? Pela saúde, né? Eu acho que daqui pra frente, a gente vai sempre pensar mais na saúde, né, Josi? Vai valorizar isso, né? Valorizar! Valorizar! Valorizar as pessoas, os momentos, né? Eu tive algumas pessoas não tão próximas, mas que partiram por causa da enfermidade, outras que pegaram a enfermidade e não partiram. Então, assim, eu sou muito grata a Deus, muito grata, de todo o meu coração, de toda a minha alma. Amém, glória a Deus! Eu também sou grata. No caso, no meu caso, só eu peguei na família. Só você? Só eu peguei, meus filhos, meu esposo, meus pais, graças a Deus, Deus guardou. Você testou positivo, né? Testei positivo. Então, eu fiquei com essa desconfiança aí que eu peguei, mas eu não fiz teste, né? Eu acho que, na verdade, muita gente pegou, mas acabou não fazendo o teste, porque, querendo ou não, Então, gente, a gente, quando isso começou, foi no começo do ano, né? Perto do carnaval. Então, eu acredito que já tinha alguma coisa ali. E teve muita gente que foi sintomática, né? Isso. E acabou não... Acabou... Não tendo nenhum sintoma, né? Sintoma. E aí, de repente, ficamos nessa situação, né? Eu me lembro muito bem que teve a escola bíblica de obreiros. Aline, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Eu estava no almoço, na escola bíblica, né? E a gente é obreira. E tinha o pastor aqui da Itália, ele contando a situação na época do que estava acontecendo na Itália. Todo mundo ficou meio assim, né? E lá na mesa do refeitório, conversando com duas jaconisas, e eu disse assim pra ela, aquilo acho que foi... Foi não, acho não, foi profético. Eu disse assim pra elas, meninas, se preparem, porque haverá dias que nós vamos fechar a porta da igreja. Ela, ai gente, que absurdo, onde já se viu isso, né? E passou-se pouco tempo, a gente não podia estar vindo congregar, e começaram os cultos online. E foi aí que nasceu, né? A TV AD Perus. Foi. A TV AD Perus nasceu com essa necessidade, com o fechamento das igrejas, a ausência dos cultos. Assim, o Ministério de Perus saiu na frente, então assim, foi a primeira TV e serviu como referência pra vários outros ministérios. Na liderança do pastor André Bueno, as programações começaram a ser exibidas no YouTube, foi assim, um sucesso, né? Foi. Um sucesso de audiência, e aí vários programas foram nascendo, aí eu fui convidada pra apresentar o programa Revestidas de Crentes, foi uma surpresa, assim, na minha vida, sabe? De verdade, eu não esperava. E o pastor André Bueno, a missionária Midian Bueno, me chamaram e falaram, a gente tem um programa pra você apresentar do estilo da mulher cristã, e eu fiz, sério, fiquei super contente. Foi uma bênção, assim, e vieram todos os outros programas, né? Tem o programa das meninas, tutorial de menina, tem o programa da missionária, vários outros programas, e começou a abençoar, assim, a Casa dos Irmãos, porque verdadeiramente a TV AD Perus, ela abençoou os lares. Sim, porque, é, não tinha, gente, não tem condições de ficar só no noticiário. Não tem. É muita coisa, você fica colocando... Muita notícia ruim. Muita notícia ruim, né? E você, toda hora, todo momento, tem programação pra criança, né? É mais ou menos assim, né, meu? Por que que não tinha isso antes? Isso, por quê? E agora, é, a pandemia vai acabar em nome do Senhor, e a TV vai continuar, vai continuar, porque, assim, né, Josi? Eu acho que crente, nós que somos cristãos, nós temos que consumir conteúdo cristão. Sim. Então, ao invés de ouvir pessoas que não temem a Deus, que, às vezes, falam coisas que vão até contra o que a Bíblia diz, a gente tem que assistir pessoas que estão falando coisas com base bíblica, né? Verdade. Então, aqui a gente fala sobre o estilo da mulher cristã, baseado no que a gente acredita, na nossa fé, nas doutrinas da nossa igreja, que a gente também acredita e respeita, e baseado na Bíblia, né? A mulher da Bíblia, né? Então, e é uma novidade que, às vezes, as pessoas não entendem aí do outro lado. Eu compartilho em vários grupos, eu não sei aonde essa live chega, mas eu vou dizer aqui pra vocês, que, assim, as pessoas falam, nossa, que estranho, isso tá virando não sei o quê, não sei o quê. Gente, é o crescimento, é o crescimento, e a tecnologia tá ao nosso favor. E graças a Deus. Informações importantes, né? Falar sobre o estilo. Quantas irmãs têm falado pra você, pra mim, o quanto melhoraram, né? Sim, na sua autoestima, instrução. Gente, é assim, né, Josi? Coisas que, algum tempo atrás, a gente nem sabia o que era. Sim. Não é? Nem sabia o que era. E hoje a gente tem acesso. Acesso. Nossa, que bênção. E aí, Deus preparou a Josi pra estar aqui comigo, né, Josi? Ai, deixa pra gente contar depois isso aí. Ai, tá bom. É, a gente, eu vou pedir pra ele colocar o tema pra gente de hoje, que é a nossa retrospectiva. Recebemos convidadas ilustres, queridíssimas, retrospectivas, revestidas. Olha que chique. Quem já pensou fazer uma retrospectiva? Não é apresentar uma retrospectiva? Retrospectiva. Retrospectiva. Isso. E aí a gente, assim, a gente tá super contente, né? O Senhor nos abençoou nesse programa. Recebemos muitas palavras vindas, né, da parte de Deus. Fomos muito edificadas, crescemos. A gente vai colocar depois o vídeo do meu primeiro programa, eu apresento do primeiro programa, como eu, como pessoa, evoluí. Foi através do programa que eu tive interesse em fazer o curso de consultoria de imagem. Então, assim, o programa foi um canal abençoador, tanto pra nossas vidas, né, Josi? Quanto pra vida de quem assiste. A gente vai pro intervalo e a gente já volta. Fiquem aí, o programa tá lindo, tá muito emocionante. Vai ser muito legal rever essas participantes e os temas que nós falamos aqui. Um beijo e até daqui a pouco. Beijo. Ad Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da Ad Perus no Instagram, para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar arroba Ad Perus oficial, para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Olá, eu sou o pastor Davi Abacu, que estou passando para te convidar a participar conosco do programa Aconteceu na História, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, pela TV AD Perus. Você é o meu convidado especial para participar, interagir conosco em assuntos relevantes que estaremos trazendo a pauta de discussão envolvendo o acontecimento da história. Até lá. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Voltamos, Josi. 20 de abril. É a data. É a data. O dia D. O dia D. 20 de abril foi o primeiro programa que foi ao ar, Revestidas de Crentes. 20 de abril. Gente, eu lembro como hoje, como eu estava nervosa. Como eu estava nervosa. Ah, eu vou entrevistar você. Como que foi? Você fez um script, você pensou no dia que você ia fazer? 10 milhões de folhas. Seguiu certinho as 10 milhões? Consegui seguir, mas assim, eu estava tão nervosa que eu falei tanto, que eu parecia uma metralhadora de tanto que eu falei. Até quando chegou no final do programa, não, no meio do programa, o Charles falou assim para mim, calma, respira, você está falando muito. Tipo assim, eu tenho que passar todo o conteúdo agora. Não. É tipo assim, aí ele me deu uma instrução que foi super valiosa. Ele falou assim para mim, o Charles Malini, quando você tiver um conteúdo longo, desmembra a ele, aí você fala um pouco em um programa, um pouco em outro. Por quê? Gente, eu fiz... Você queria fazer um programa para o ano todo. Não. Meu Deus do céu. Eu fiz os 10 piores erros no estilo cristão. E aí, daqueles 10 piores erros, cada erro eu fiz uma folha. Você acredita? Uma folha. E eu fiquei à noite... Era uma palestra. Era uma palestra. Era uma palestra de 3 horas. Aí eu fiquei à noite estudando, estudando, estudando. Porque eu pensava assim, eu tenho que ter conteúdo, não posso encher linguiça, né? Então, já tinha aquela minha experiência, assim, de loja, mas eu fiquei muito nervosa. Não parecia. Eu errei várias palavras. Na verdade, eu tenho um problema, um pouco de problema de dicção. Ah, é duas. São duas. Parece que não, mas é duas. É, não parece, mas eu como algumas sílabas, eu tenho dificuldade, por exemplo... É que nem reestrop... Eu tenho, Josi, eu tenho que pensar na palavra para falar. Para fazer os stories da loja, eu apago vários, vários, porque quando eu vou ouvir, eu falo... Ó, um erro gravíssimo que eu tenho de dicção, que eu estou me policiando muito. Eu não coloco os R's no final das palavras. Ah, os R's. Todos os R's eu como. Você sabe que o meu esposo, ele que convive comigo, sabe. Eu não sei se é o cérebro da gente que está muito acelerado. E, às vezes, eu penso uma coisa em falar... Às vezes, eu acho que eu penso aqui e continuo a frase aqui. Você está entendendo? Vai no piloto automático. Está no piloto automático. Tipo, eu estou pensando aqui, mas eu acho que eu estou falando. Aí, daqui a pouco, sai e fala, mas como é que é esse negócio aí? Não estou entendendo. Aí, depois, eu ficava assistindo os programas e eu falava, senhor, meu marido, Aline, você falou errado. Aí, eu falei, af, é assim? Vou aprendendo. Aí, ó, está vendo como que eu falo? Sabe o que eu acho interessante? Eu falo aprendendo, aprender. Eu não consigo... Eu tenho que treinar, viu, gente? Mas, gente, sabe o que eu acho interessante? É que, para Deus... Verdade. Sabe, né? Aqui, para a gente, é bonito falar bonito, tudo. Mas, assim, eu, desculpa, particularmente, eu consigo me expressar. Está vendo? Me expressar. Eu tenho que falar expressar. Mas, todos os R's eu como. Eu tenho que aprender, tem que ficar assim, aprender a falar mais devagar para não comer as palavras. Isso! Está vendo, gente? Como nada é assim. É, as pessoas, às vezes, olham e falam. Olha e falam, nossa! A gente tem várias limitações. Tem limitações. E eu cresci muito no programa, Josi. Eu também, depois que eu entrei. Verdade. Cresci muito na minha postura, no meu estilo, no jeito de me vestir. Cresci muito, assim, como pessoa. Foi uma bênção, assim, na nossa vida, né, Josi? Foi. Bom, Gerson, coloca aí o vídeo do meu primeiro programa. Meu primeiro programa, gente. 20 de abril de 2020. Foi o primeiro Revestidas de Crentes, aqui na TV AD Perus. Ele vai colocar para vocês um trechinho, para vocês verem. Será que aquela tendência fala sobre você? Eu posso te afirmar que depois que você conseguir descobrir o seu estilo, tudo vai se tornar mais fácil. Estava descacheado. Estava cacheada. Meu cabelo estava 100% natural, gente. 100%. Quanto tempo demorou para você deixar natural? Dois anos. Dois anos e meio. Demora, gente. É, dois anos e meio. Você viu como ele estava bem curtinho? Nossa, bem curtinho. Aí foi nesse dia que você falou, 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 falou. Nossa, gente, eu falei que nem uma metralhadora. Tá, 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 tá. Por isso eu estava pregando. Sabe aqueles pregador que... Falei, falei, falei. Quando acabou o programa, eu estava cansada. Cansada. Exausta. E no segundo programa, você estava mais tranquila? Ah, mais ou menos, Josi. Mais ou menos. Foi com tempo, né? Foi com tempo. Foi com tempo. Acho que depois... Acho que eu fiquei assim, tipo, quando as convidadas começaram a vir... Você ficou mais... Isso, foi quando eu comecei a me soltar mais. Isso, porque no começo, que era só eu, eu ficava muito tensa, só eu e a câmera. Eu ficava insegura. Sim. Aí, quando eu me vi a primeira vez na câmera, eu me achei, tipo, estranha. Ai, gente, sabe aquele negócio de câmera que você fala assim... Ela engorda, ela engorda. O rosto da gente deixa assim, ó, mais bochechudo, mais cheinho aqui, né? Isso. Por isso que, às vezes, algumas atrizes por aí ficam bem magrinhas para ficar bem no vídeo. Mas para a gente, isso não afeta em nada, não. Aí, eu achei, tipo, muito ótimo que você veio, porque aí ficou eu gordinha e você magrinha. Para as irmãs terem identificação. Porque, tipo assim, em nenhum momento eu pensei em emagrecer por causa do programa. Sim. Em nenhum momento. Eu nunca pensei assim, ai, agora que eu estou apresentando o programa, eu quero, como eu sempre falo, eu quero emagrecer, mas não era por causa do programa. Tipo assim, aí quando eu me vi a primeira vez, eu achei eu bem gordinha, sabe? Não que eu não seja, mas eu achei. Mas tá tudo bem, ficou tudo bem, assim, em relação à minha aparência, tá tudo bem. O cabelo é aquilo que a gente estava conversando. Sim. Eu usei meu cabelo liso a vida inteira, a vida inteira. Quando eu decidi passar pela transição, e foi, tipo assim, pra mim, foi um processo de redescoberta muito importante na aceitação da minha imagem. Sim. Foi difícil. Quem já passou por transição e eu passei por duas, sabe o quanto é difícil passar pela transição capilar. Eu sei. Eu passei duas vezes pela transição. E foi muito bom, porque eu consegui me aceitar das duas formas. Tanto com o cabelo crespo, porque o meu cabelo, ele não é cachado. Vocês viram aí no vídeo, o meu cabelo é crespo. O meu cabelo é crespo. Eu não tenho cabelo cachado. Aqui, hoje, ele tá com relaxamento. Sim. Ele não tá só na escova mais. Eu faço relaxamento na raiz, que foi o que eu sempre fiz a vida toda. E aí, esse processo de ter o cabelo crespo foi muito bom pra mim. De saber como o meu cabelo era, porque, Josi, eu nem sabia mais como o meu cabelo era. Então, eu também usei muitos anos alisado, porque não tinha esses produtos maravilhosos que hoje tem, gente. Pra fazer manutenção, né? Tem pra todo gosto, pra todo bolso. Sim. Que você vai lá, né? E se eu soubesse antes, eu teria deixado o meu cabelo também cacheado, já ao contrário de você. E eu amo ele, assim, gosto. Dá trabalhinho, dá. É 100% natural, né, Josi? É natural. Aqui é só a tintinha que a gente... Vocês entendem, meninas? Mas ele tá natural. E ele tá bem comprido. Ele tá aqui embaixo, é porque ele encolhe, né? Encolhe. E demorou muitos anos. O meu também. Ficava bem curtinho. Quando lavava, ficava mais assim, ó. Pra minha rotina, pro meu dia a dia, o cabelo escovado me atende melhor. Melhor, né? Me atende. Por quê? Eu não preciso lavar o cabelo todo dia. Quem tem cabelo cacheado, tem que molhar o cabelo todo dia pra sair. Ah, hoje em dia, depende, viu? É, o seu já chegou num ponto que não precisa, né? É, depende. Mas, assim, o meu, eu tinha que molhar todo dia. Porque, realmente, o meu cabelo, ele é muito crespo. E o meu cabelo, ele tem uma questão. Ele precisa de muita água. Então, tinha que estar sempre fazendo mectação com óleo. Fazendo sempre hidratação. Então, assim, eu precisava ter uma rotina pra manter o meu cabelo legal, crespo. Uma rotina que exigia muito de mim. Muito de você. Isso. Então, eu não tenho... Não era prático. Não era prático. Nada prático. Pra mim, não era nada prático. Então, assim, foi um processo muito legal. Mas, pra minha rotina, pro meu estilo de vida, o cabelo escovado, ele não me deixa assim. Eu vou te dar um exemplo. Que acontecia muito comigo quando eu estava com o cabelo crespo. Eu não ia a alguns lugares por falta de tempo de não ter arrumado o cabelo. É ruim. Aí, tava afetando já o seu... Tava afetando. Isso. Por exemplo, quando eu tinha Santa Ceia. Um exemplo. Eu tinha que cuidar desse cabelo de manhã. Entendi. Então, eu tinha que acordar, fazer aquela hidratação bem potente. Deixar com a toquinha. Quando dava umas cinco horas, eu enxaguava. Porque eu também odiava sair de cabelo molhado, né? Então, dava aquela secadinha nele. Às vezes, passava o difusor. Então, tipo assim, tinha dia que metade do meu dia era destinado ao cabelo. O cabelo aí não dá, né? Aí não dá. Vamos viver, né, gente? Isso. Então, ficou tudo bem. Eu voltei a usar o cabelo liso, como eu sempre usei. Ficou tudo bem. Mas, foi isso. 20 do 4, o primeiro programa, os dez piores erros na moda que eu tinha. Gente, vai lá e assiste. É um conteúdo riquíssimo. São coisas que eu depois aperfeiçoei no curso. Mas, assim, eu volto lá para assistir e eu vejo, gente, quanto conteúdo. Quanta coisa boa, né? Falei, falei, falei. E aí, depois? Então, aí depois eu comecei a chamar as meninas. Comecei a chamar várias pessoas. Você, inclusive, foi uma das primeiras, né? Foi. Que veio no programa. Aquele dia eu estava tão nervosa, gente. Eu estava assim, segurando na carteira. O dia... As primeiras convidadas do programa foram a Dani e a Gabi. Ah, a Dani e a Gabi. Sim, dia 27 do quadro. Irmão Gers, coloca para mim, por favor, a imagem que eu mandei agora. Da Dani e da Gabi. A Dani está com uma blusa laranja e uma saia azul. A Dani e a Gabi. Será que ele está me ouvindo? Isso, essa que você viu agora. Pode colocar. Que tem um círculo cromático. Aí, depois, veio a Dani e a Gabi. Foram as minhas primeiras convidadas. Era mais ou menos assim. Eu queria convidá-las. A Dani, eu queria convidar para sempre estar aqui comigo. Porque eu me sentia bastante segura com elas. Segura com elas. É. Com elas duas. Elas duas eram referências para mim. Para a gente. Para a gente. Em relação à moda. Eu acho elas super vilosas. Aí foi... Ah, eu assisti a esse programa. Você assistiu? Foi muito bom. Nossa. Foi uma das primeiras convidadas. Ela ensinou tudo sobre... Ensinando tudo sobre... O círculo. Isso. E essa roupa da Dani é fantástica. A Gabi também é super estilosa. Elas são maravilhosas, né, gente? Eu assisti. Nossa, foi as primeiras convidadas? As primeiras convidadas. Amei. E eu estava super insegura com as roupas que eu vinha no programa. Gente, meu Deus do céu. Era tudo muito difícil. Fazer look era difícil. Era tudo muito difícil. Isso não era fácil, sabe? Mas a gente foi... Obrigada, irmão Gerson. Posso tirar. E aí, depois que as convidadas foram vindo... E aí também eu comecei a me olhar na câmera. E comecei a ver a minha imagem. Comecei a ver a necessidade de algumas melhorias. Sim. Melhorias na minha postura, no look. Melhoria em vários aspectos, né? Comecei a anotar que precisava melhorar. Isso é bom, né? Sim. É o crescimento, né? É o crescimento. Você também foi uma das primeiras que veio aqui no programa. A Vanessa. Um beijo, Dani. Um beijo, Gabi. Deus abençoe, Dani e Gabi. E aí, assim... Depois que eu fui... Deixa eu colocar a Vanessa aqui. Ah, a Vanessa é linda, gente. Tava até de cabelo cacheado, é. Mandei a irmão Gerson. A Vanessa, ela é influencer, né? A influencer, né? É. Ela é influencer de moda cristã. Ela é da congregação. Ah, eu sigo ela. Ela é uma bênção. Ela é uma bênção, né? A Vanessa também foi uma das minhas primeiras convidadas. Mas eu queria muito trazer a Vanessa. Sabe o que eu gosto da Vanessa? É que ela traz esse negócio, essa coisa. Porque a gente gosta de se espelhar, né? Sim. E olha lá, a Vanessa. Olha o meu cabelo, Jô. Que cheio, né? Que linda. A Vanessa, assim, ela tem um... Eu tava comentando pra cá... Tira até uma fotinha. Com a Aline, que ela tem um corpo, assim, que a gente se identifica, gente. Corpo real, né? É um corpo real, né? E ela é tão estilosa, linda, simpática. Ela é linda, ela é uma fofa. Simpática, muito linda. Gosto muito. Aí a Vanessa veio falar pra gente um pouquinho de como é... Pode tirar, irmão Gerson. Obrigada. Vão, beijo. Beijo, Vanessa. Ela veio falar pra gente como é... Espero conhecer pessoalmente. Como é ser uma influencer cristã. Que legal. Uma influencer de moda cristã. Aí ela veio, conversou, falou... E aí, daí, pra frente, a gente foi trazendo várias pessoas. Eu fui trazendo você, veio no programa. Aí vieram as missionárias. Acho que tem uma foto aí, não tem? Tem. Foi uma foto da Josi. Ela tá de blusa vermelha. Foi tão legal aquele dia. Eu me senti tão importante. É, Josi. Foi. Eu não sei se eu tinha vindo aqui primeiro ou se eu tinha ido no... Olha lá. Olha lá. Eu com a mãozinha segurando. Aí, ó, Josi, no seu programa, eu já tava... Eu já fiz um look mais elaborado. Sim, foi. Aquele dia. Eu tava com um look super elaborado. Aí eu já coloquei um... Cores complementares, que é o rosa com verde. Coloquei um blazer, né? De terceira peça. Ai, Josi! Ai, amei! Sabe o que eu achei legal? Porque, assim, a gente faz os nossos estilos e eu nunca prestei atenção que alguém prestava atenção em mim, né? Sério? E quando alguém me chamou pro programa, eu fiquei muito feliz, lisonjeada. Eu falei, poxa, ainda você falou, eu gosto muito do seu estilo, Josi. Ai, eu fiquei tão feliz. Nossa, eu sempre gostei do seu estilo. Sempre achei. E eu amo essa saia, essa blusa, essa blusa da Lolita. E esse cinto aí que é transpassado duas vezes. Eu achei... Eu falei assim, eu vou assim. Vou assim, gostei. Eu também tava com uma saia que eu amo, que eu tenho ela, que eu cuido muito bem dela, esse blazer. E um cintinho, tava com um look bem elaborado nesse dia. Eu comecei a aprender. Foi aí, a partir daí, que eu comecei a querer estudar mesmo, pra aprender as técnicas. Muito legal. Quando eu quis convidar você, justamente pelo fato de você ter bastante busto, eu sempre notei isso, que você sempre colocou as roupas certas pra o seu biotipo. Eu sempre notava, eu falava, nossa... De vez em quando a gente erra um pouquinho, né? É, normal. Não, normal. Só que quando a gente vai aprendendo, a gente erra cada vez menos. Já sabe, menos. Pode tirar, irmão Gerson, obrigada. E aí, eu olhava e falava assim, gente... Ai, Joseph, muito legal essas fontes. Ai, eu amei. Nossa, que alegria, gente. E aí, eu vi, eu falava, nossa, como ela se veste bem, porque tem muita irmã na igreja que por falta de instrução mesmo, a pessoa até quer melhorar o estilo. Eu passei muito por isso. Eu queria melhorar o meu estilo, mas eu não sabia como eu faria isso. Como eu faria isso. Como eu faria isso. E aí, você sempre tendo mais busto, pouco quadril, você sempre conseguia equilibrar essa silhueta. Ai, que legal. Eu achava isso super legal. Sempre com cintura marcada. Você sempre usou cintura marcada. Gosto de cinto. É, porque isso faz bastante diferença numa harmonia no look total. Hoje que eu estudei, assim, é 100... Eu vou falar 100%, não vou falar nem 90. É 100% de harmonia no look está no equilíbrio. No equilíbrio. No equilíbrio da silhueta. Feminino, né, gente? Deixa feminino, deixa equilibrado e traz referência. Deixa o look interessante. Uma coisa que eu gosto muito, dica aqui, gente. Vou deixar sempre dica aqui. Nós estamos dando dicas pra vocês nesse programa. Eu uso muita cinta. Cinta, shortinho, gente. Isso dá também... Deixa o corpo mais... Deixa o corpo... No lugar. No lugar pra você colocar a roupa. Porque as vezes você fala assim... E a roupa deixa eu cair bem certo, né? É, porque as vezes, vamos supor, eu uso de vez em quando um tubinho. Mas é um tubinho certo pra mim, né? É. E as vezes eu já vi, gente, irmãs usar tubinho e fica meio assim que... Quebrado o corpo, sabe? Sim. E aí a pessoa fala, nossa... Quebra ali, quebra ali, quebra ali. É, aí a pessoa fica assim, poxa, mas eu não fico legal na roupa. Então, experimenta colocar um shortinho pra você ver. Dá uma subidinha, coloca um cintinho aqui, porque senão vai dar uma levantada nas carnes, como diz a minha mãe. Eu não uso cinta, eu não sou de usar cinta, mas eu uso toda a vida um shortinho pra deixar... Pra deixar as gordurinhas no lugar, sabe? Aí as pessoas falam, ah, é que você é uma gordinha dura. Não sou, sou molenga, sou molenga. Só que eu uso o shortinho pra deixar a gordurinha no lugar, sim. Tudo bonitinho. Porque aí o caimento da roupa fica certo, né? Fica certinho. A roupa não fica toda... E aí, Josi, a gente foi evoluindo, assim. Quando eu... Eu sempre queria... Eu convidei a Dani Valério pra fazer parte do programa, só que ela não podia, porque ela trabalha. E eu fiquei orando a Deus, porque era mais ou menos assim. Todos os programas, eu comecei a perceber que a maioria tinha, sim, alguém acompanhando. E realmente, pra mim, estava complicado em vários aspectos. Tinha dia que eu não tinha ideia. Ah, é? Você lembra que eu te falei? Lembro. Eu não tinha ideia. Tinha dia que eu não estava legal, tinha dia que eu estava insegura. Sim, isso acontece. Porque nem sempre, gente, a gente está num bom dia pra estar diante de uma câmera, né? E aí, eu também senti a necessidade que, assim, eu estava atraindo muito mais as irmãs gordinhas. Porque elas se identificavam comigo. Com você. E eu pensava, meu Deus, eu preciso de uma irmã magrinha pras irmãs magrinhas também se identificarem. Porque é o estilo da mulher cristã num contexto geral. 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 Não é só pra quem é gordinha. E eu via que eu estava atraindo mais as gordinhas. E comecei a orar ao Senhor. Falava, meu Deus. E aí, eu pensei em você, assim. Então, gente, aí era assim. Aí, de vez em quando, ela mandava mensagem. E aí, Josi? Que tal um dia, né? Eu fiquei com medo. Você acredita? De tudo o quê? De você não ter. Aí, ela pegava assim, Josi, você tem umas ideias aí? Aí, eu falava, faz... Aí, eu mandava umas ideias pra ela. Eu comecei meio a rodear ela, sabe? É, ela começou a mandar umas ideias pra ela. A gente não era muito próxima, né? A gente conversava, assim, de igreja, mas não era próxima. Aí, ela... Aí, eu comecei a rodear. Eu falava, eu falei assim, meu marido, ai, amor, eu vou dar uma rodeada nela. Porque eu não sabia como que era o jeito dela. Eu sabia, assim, via que ela era uma menina simpática, uma irmã abençoada, se vestia bem. Mas não conhecia, assim, a funda. Ela também não me conhecia, né, Josi? Aí, eu falei, não, vou dar uma sondada, vou rodear, vou ver como que ela reage. Porque, tipo assim, se eu mandasse mensagem, aí você falasse, ai, não sei. Aí, eu já ia saber que você não queria. Porque você também não sabia que eu queria te convidar, né? Aí, eu comecei a rodear, eu mandava as mensagens. Mas, deu certo, gente. Aí, quando ela me convidou pra um programa, que ela falou assim, ai, Josi, vem. Vamos fazer uma equipe, assim, né? Pra gente dar umas ideias, me ajudar. Vamos fazer um programa. Aí, eu vim com uma roupa, né? Ela falou assim, me ajuda no programa, né? Se você sentir no coração que quiser. Aí, eu vim com a roupa, tipo, nós íamos falar sobre trabalho, né? Um look. Entrevista de trabalho. Entrevista de trabalho. Como que você deve se vestir. Deixa eu ver se eu tenho essa foto. Nossa, foi verdade. É, numa entrevista de trabalho. Aí, eu vim, tipo, com uma saia preta. Uma blusinha branca e um blazezinho, né? Bem assim... Nossa, eu não tenho a foto. Né, clim com uma pastinha. E aí, eu falei, será que eu tô aprovada por emprego? Foi, tipo... Foi, tipo, o dia da contratação. Da contratação. Pra mim ficar aqui. Foi. Foi muito legal. Mas foi, tipo, assim... Meu, foi muito de Deus, assim, eu achei. Jô, a nossa parceria. Porque eu precisava de alguém que tivesse disponibilidade. Vou mandar pro Gerson aqui. Vamos ver essa foto. Não, eu não tenho ela. Eu tenho outras fotos. Tem a nossa foto com a branca. Com a branca. Acho que essa foto foi difícil. Tipo, como se fosse um selfie. Sabe aquela foto que a gente tira na câmera, bem pequenininho? Ah, que eu postei nos stores. É, eu acho que é uma foto bem pequenininha. Tá, eu vou tentar achar no intervalo. Eu e a branca, sem querer, combinamos aí, ó. Foi. Aí a gente começou a convidar. Fizemos até um cenário. Ai, Josi, pro ano que vem, eu quero fazer um cenário bem legal pra gente. Esse cenário foi tão lindo. Ficou lindo esse cenário, né? Com a estante, os sapatos da branca. Branca, um beijo. A branca vem de calçar. Beijo, branca. A gente começou a trazer as meninas. Começamos a também melhorar. Ai, Josi, esse programa foi muito top. Ai, esse foi muito bom, gente. Você é que eu recebi mensagem. Recebi várias mensagens das meninas falando assim, Aline, eu aprendi a lavar roupa. Aprendeu a lavar roupa. Eu não sabia a lavar roupa. Mas até a gente aqui, quando tava fazendo o programa, gente, a gente aprendeu muita coisa. Aprendeu. Nesse programa, uma com a outra, né? Uma com a outra. Porque aí a gente acabou dando dicas. Outras pessoas, a missionária Fátima deu umas dicas também. E a gente foi. E as meninas, no comentário, dando dicas. Sabe uma coisa que eu achei muito legal que as meninas falaram aí? Minha mãe usava muito. Eu nem lembrei de falar. Anil. 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 Acho que a gente falou. Nós falamos de Anil? Falou da calda branquinha. É, do negócio branquinho, né? É. Foi muito bom. Ah, as crianças. Esse programa também foi muito legal. Esse foi muito bom. Divertido, gente. Muito divertido. Essas menininhas são muito abençoadas. Ah, elas são. Super desinibidas. Beijo, Beatriz. Beijo, Naila. Um beijo. Axa e Melissa. Tem mais, Mãe, Gerson. Pode passar um das... Ai, que lindas. Que lindas. Muito lindas. E a gente foi evoluindo. Ai, as três irmãs. Lembra das três irmãs? As adolescentes. Ai, vamos ver se a gente lembra. É a... Nossa, eu não lembro o nome de ninguém. Uma é a Ana Clara. Ai, a outra... Ai, gente, me perdoe, não lembro. Eu não lembro. Mas elas são lindas, né? Parece trigêmeas. É, tô na ponta da língua, mas não tá saindo. Mas... Julia? Não? Não, era... Era... Deixa eu ver se eu tenho, não, se eu postei. Muito lindas elas. Nossa, foi muito legal. Três irmãs com... Três estilos diferentes. Foi muito bom. Nossa, Josi, essas fotos eu preciso postar, menina. É linda essas fotos. Nossa, eu não postei essas fotos. Você acredita? Muito lindas. Muitas... As meninas, elas... Ai, agora ele colocou, gente, muito legal. A Missionária Fátima, gente. Nossa, foi muito legal. Esse programa aí foi muito falado, gente. Porque não foi só sobre roupa. Tratou muito no espiritual. Das irmãs, né? Das irmãs. E a gente recebeu muito feedback falando que o testemunho da Missionária Fátima... Edificou. Edificou. Edificou e foi forte o negócio. Foi forte o negócio, gente. Foi forte. Foi uma bênção. Ela ministrou, na verdade, né? A gente recebeu a Missionária Lígia também, né? Missionária Lígia. Ela veio junto com a Missionária Cristina Maranhão. Mas tem aí, Gerson, olha lá. Ah! Ainda você não tava, José. Não tava. Que beijo. A gente tem que trazer ela de novo, né? É, tem que trazer. A Missionária Lígia vem de novo. Beijo, Missionária. Missionária muito estilosa, viu? Todo domingo eu só fico olhando assim. É, estilo clássico elegante, né? E a Cristina Maranhão também. Também. Você veste muito bem, muito bem. Muito. Ela se preocupa bem com... Com a aparência. Com a aparência, com o look. Tá sempre bem arrumada. Essa saia sua também tá linda. Nossa, eu amo essa saia. Eu só não uso mais que ela é... Eu preciso fazer a barra que ela é muito longa. Eu tenho que usar um saltão assim pra usar ela. É muito linda ela, muito. Tem mais... Ah, nossa revista! Ai, gente! Esse programa foi muito bom. A capa da revista com código de bairro. A Josi foi uma surpresa pra mim, né, Josi? É, foi. Foi uma surpresa. Ai, que legal. Esse aí... Guia do Estilo da Mulher Cristeço. Setembro de 2020, Josi. Nós temos que fazer outra edição, né? Tá ficando semestral. Vamos fazer uma edição de janeiro. Vamos fazer de 2021. Então, eu tô com um monte de foto das nossas irmãs. Não deu. As irmãs, nos perdoem aí, porque cada hora vai acontecendo uma coisa, né, Aline? É. Mas a gente vai fazer... A gente vai fazer outra edição. Foi muito legal. A gente foi passando vários looks, né? De várias irmãs. Nossa regional, do nosso ministério aqui. Foi muito bom. Pessoas de fora, né, também. Foi muito bom. Muito legal. Ai, gente! Gente, Silvana! Revestida de brilho. Revestida de brilho. De brilho. Olha eu, de brilho. Ai, eu tenho um segredo pra vocês, gente. No último programa que foi feito esse... Foi feito esse programa, esse vestido, esse longuete que eu tô aí, a Aline falou assim, Ai, Josi, por que você não corta e faz uma blusa? Quem sabe você usaria muito mais. E foi o que eu fiz. Verdade. Eu cortei ele e ficou muito legal. Ai, eu dei a indicação, né? Porque aí você faz um blusezinho. Eu falei isso pra você porque você falou que não usa, né? É, ele tava lá no guarda-roupa, já tinha mais de anos lá. Eu não tinha como usar ainda. Olha eu de coquinho. De coquinho. Ah, de coquinho, porque legal, né? Ficou legal. Gostei. Ai, gente! Olha, tá aparecendo até quantas pessoas estavam. Verdade. A missionária Miriam. Miriam. Só de camisas, né? Gente, esse programa também foi muito bom, gente. O dela e acho que o da missionária Fátima foi os mais assistidos. Foi. Foi muito legal que a missionária contou pra gente a história dela com as camisas, né? Que é a marca registrada da missionária Miriam. Um beijo, missionária. Ela se emocionou aqui, lembrando de muita coisa, né? É verdade. Pegou uma foto dela adolescente. Nossa, foi muito legal. A gente também aprendeu super, né, Josi? Sim, muito. Tem mais? Agência! Amo! Beijo, Gê! Beijo, Gê! Esse bolo, minha irmã, esse bolo é de Deus, né? É, meninas doces. Beijo, meninas, que ajudou tanto aqui a gente, né? Também a Simonettes Gourmet também mandaram algumas coisas pra gente gostosas. Patrocinadores! Deus abençoe todo mundo que apareceu aqui, que veio, que mandou. Vocês que querem mandar, pode mandar, que a gente vai fazer a propaganda com muito carinho. Porque nós somos povo de Deus, temos que consumir, né? De nós mesmos, né? Aí o pessoal fala assim, ah, ele tá fazendo comércio na casa de Deus. Não, não é comércio, ninguém tá vendendo nada. A gente tem que se ajudar, né? A gente tá falando de comércios fora, dos nossos irmãos pra ajudar os nossos irmãos, né? Sabe quem tem esse costume? Olha lá, as grávidas! Ah, é, as grávidas! Vanessa, você sabe que a Camila já ganhou o bebê, o bebezinho dela foi apresentado esses dias aqui na igreja. A Vanessa foi lá em casa ontem. A Vanessa tá bem fofinha já, não tá? Ela não tá muito, mas ela já tá entrando no sétimo mês. Já? Mas ela não engordou, você acredita? Não engordou, que bom, Vanessa. Não engordou. A Tati também, que apareceu num vídeo aqui. É, já ganhou. Já ganhou o bebê, já apresentou o Pedro. Ela já ganhou, tem um tempo já era também, né? E sabe o que é mais legal? É que a gente vê que as dicas que foram faladas aqui, elas estão seguindo. A Tati tá usando um bastante vestido transpassado pra dar amamentação, que é bem prático, né? Fica bem arrumada e mais fácil também pra estar dando uma amar pra criança. Sim. Olha esse look meu, eu amei também. Eu amei também. Eu amo esse look, eu não uso muito, que é bem elegante, né? Bem elegante, eu gosto. Podia usar mais vezes. Ah, Josi, amei a missionária Dirce. Também foi um dos programas mais assistidos. Gente, essa missionária é uma lady. Nossa, ela é. Que mulher elegante, uma postura. De educação. De educação. Ai, gente. É aquilo, né? Coco Chanel que fala que a elegância não está só nos trajes, está na postura, né? Na postura. Porque às vezes não adianta você usar uma roupa super elegante e ser uma pessoa desagradável, né? Ah, né? Tem pessoa que é desagradável, né? Às vezes até é decepcionante que você olha a pessoa e daqui a pouco, né? Tem pessoa que ela é tão simples no seu vestir, mas ela é uma pessoa tão agradável, tão elegante, educada, respeitosa, né? Envolve uma série de coisas. E é nisso, Josi, que eu posso falar de mim, né? Não posso falar dos outros. Mas o que eu tenho mais aprendido é realmente essa questão da postura, você acredita? Eu tenho mudado muito a minha postura. Eu sou muito assim, pra quem me conhece, né? As minhas amigas, sabe? Eu sou assim muito de rir, de brincar, né? Mas assim, às vezes a gente tem que ficar um pouquinho séria. Eu acho que eu preciso um pouquinho disso. Eu também. Sabe assim, fechar um pouquinho, um pouco mais... Não é por maldade, gente. Fechar um pouquinho mais a cara, assim, sabe? Ficar um pouco mais séria. Por dentro você tá rindo, mas por fora você tá... É uma postura, eu também tô buscando uma postura diferente. Porque às vezes a pessoa confunde, acha que você não tem maturidade, porque você é uma pessoa muito alegre e tal, não é? E às vezes não é isso. É porque é da natureza da gente, mas a gente tem que equilibrar isso também. Tem que equilibrar. Tem mais? Tem da Aline Miranda, não tem? Ai, Claudinha e Larissa. Esse programa também foi muito bom. Foi muito legal. Tava frio, né? Tá todo mundo de novo. Vou falar de frio. Vou falar de plus size, né? Isso, moda plus size. Mas olha, a Claudinha veio de jaqueta de couro super... Muito estilosa. Muito estilosa. A Larissa sempre tá aqui com a gente. Um beijo, Larissa. Olha lá a postura de modelo. Depois ela fala, não sou modelo, não. É, é verdade. Já tem postura. Tem postura. Sapato amarelo, um look risca de giz. Tá linda, né? Muito linda. Foi uma bênção também. A gente falou sobre a luz. O que mais? A Aline. A Aline é divertida. Ah, você também... Beijo, Aline. Não tava ainda, né? Não, não estava. Imagina o que que deu aqui, né? Estilosa e crente. É, nasceu a estilosa e crente. A gente tava bem à vontade. Foi uma bênção. A Aline é muito espontânea. Essa camiseta dela é tipo assim, a linha dela, né? Da marca dela. Da linha dela, a marca dela. E ela... Eu tenho uma dela preta. Eu gosto muito, Aline. Deus abençoe, viu? Amo sua camiseta, viu? Deus abençoe sua vida. Ah, que sono. Tá com sono, amiga? Ai, Jesus. Hoje eu e você tá só por Deus, né, Jesus? A gente tá precisando de um café, gente. A gente tá precisando de um café. A gente vai pra um rápido intervalo, tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho e já voltamos. Vai dar uma acordadinha, a gente já volta. A T-Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Pra você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. A paz do Senhor, queridos irmãos. Eu sou a cantora Midian Bueno e eu estou aqui pra te fazer um convite especial. Isso mesmo. Todas as quartas-feiras, nós temos um compromisso. Encontro com adoradores. Convide os seus amigos. Convide a sua família. Reserve um espacinho no sofá e chame pra assistir conosco. Encontro com adoradores. Todas as quartas. Vem! A TV AD Perus surgiu como resposta a uma crise mundial, mas se consolidou como ferramenta missionária. Os programas propagam princípios e valores baseados na palavra de Deus. Todas as faixas etárias são contempladas. As crianças contam com o AD Perus Kids, que apresenta o evangelho com criatividade e linguagem acessível, que facilita o aprendizado para que elas possam compartilhar com a família e amigos. A programação deixa claro que tudo na vida do cristão deve glorificar a Deus. Da moda ao lazer, da formação acadêmica à atenção com os temas da atualidade, como cuidados com a saúde física e mental, inclusão social, música, artesanato e história. São 19 programas e 8 cultos que de domingo a domingo disponibilizam conteúdo saudável e edificante para toda a família. Prazer falar a todos os irmãos. TV AD Perus. Um sonho que se tornou realidade. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Ai, Josi. Olha nossos looks hoje, a gente está arrasando. É, look de final de ano. Essa sandalinha é toda a vida, né, Josi? Amo. Meninas, que bênção, que bênção, né, Josi? É, foi muito bom. Foi muito bom. Foi um ano de... Quem não ficou feliz nesse ano, ficou forte. É, exatamente. Eu sei que tem muitas famílias e nós queremos aqui prestar a nossa homenagem, as nossas condolências a todas as famílias enlutadas. Eu sei que teve muitas famílias que perderam entes queridos. A gente tem um programa que a gente quer trazer, assim, um pouco de alegria, de informação, da autoestima da mulher. Mas eu sei que não foi um ano fácil. Não foi. Muitas famílias perderam pessoas por causa da pandemia e até por outros motivos. Sim. A gente sabe que foi um ano de bastante morte, né? Sim. E nem todas foram pela pandemia, mas foi um ano difícil. Então nós queremos deixar aqui o nosso abraço a você, mulher, que talvez perdeu alguém muito próximo de você, que foi um ano triste pra você, mas saiba que foi um ano de força, né? De força. Quem não teve felicidade, é um ano que a gente pode, que vai ficar marcado. Eu sempre falo pros meus filhos, eu falo assim, gente, o ano de 2020 vai aparecer nos livros de história, né? Que a gente não estuda a história. Vai ser um ano que vai ficar marcado na vida de todo mundo. Então quando eu tiver meus netos, eu vou poder contar. Falar assim, olha, a vovó viveu uma pandemia mundial, o mundo parou, as fronteiras foram fechadas, né? Sim. E a gente quer deixar aqui o nosso agradecimento também, né, Júlia? É. Foi, foi, pra mim, Aline, vou falar aqui, agradecer você, né? Os meninos aqui da mídia, o pastor Elias Cardoso, o André Bueno, juntamente com a sua esposa. Porque assim, Deus é fiel, ele faz promessas pra gente, só que assim, às vezes você vai imaginar as promessas de Deus na sua vida de um jeito, mas Deus tem outro modo de agir na sua vida. De realizar. De realizar. Talvez você achava que ia acontecer de um jeito e acontece de outro. E outra coisa também, passe as fases que você tem que passar. Os processos. Porque essas fases, esses processos, é que vão levar você na benção. Às vezes você tá querendo adiantar alguma coisa que você não tá preparado. Verdade, vou pegar o celular que eu tenho um minário. Porque assim, quando eu fui convidada, eu falei, gente, mas tem tanta gente mais capacitada, né? Tem a Gabi, tem a Dani, né? Eu sou uma pessoa assim que às vezes atropela as palavras. Eu canto, mas cantar é uma coisa, agora atropelar a palavra é outra. Falar, expressar, mostrar é outra coisa. E eu sou muito grata, porque tudo que eu passei, tudo que eu sou, tudo que aconteceu comigo, foi pra ter alguma coisinha hoje aqui, pra chegar aqui. Então eu sou muito grata a Deus por isso, por estar aqui. E se Deus quiser, o ano que vem, se estivermos aqui, estaremos aqui somando mais e mais. Foi um ano, Josi, pra mim, eu recebi muitas vitórias da parte de Deus espirituais. Espirituais. Eu posso dizer que eu avancei como pessoa, eu amadureci muito o ano de 2020. Sabe assim, quando o Espírito Santo produz em você coisas que você não tinha, visões que você não tinha. Eu posso falar assim, que eu amadureci como mãe, amadureci como esposa, amadureci como filha, amadureci como serva. Deus ampliou a minha visão. Que lindo. Ampliou. Coisas que eu achava que eu era vítima. Sim. Deus me mostrou que eu não era. Deus deu ferramentas pra gente, né? Ferramentas, isso. Eu pensava assim, ó. Ai, essa situação tá acontecendo na minha vida por conta de fulano. E Deus me mostrou que não. Que não. Que tudo o que eu passei faz parte da minha história. Sim. Que tudo o que eu passei faz parte das minhas plantações. E Deus me ensinou assim, quer ser diferente amanhã, plante diferente hoje. Como você quer estar daqui cinco anos? Como você quer o seu casamento daqui cinco anos? Então, plante hoje. Amigos. Como você quer seus amigos? Sim. Com quem você quer se relacionar? Selecione as suas amizades. Selecione as suas influências. Porque às vezes a gente é influenciado por pessoas que não tem nada a ver com a gente. Sim. E que não tem nada a ver com o propósito. Hoje eu me sinto muito mais próxima do propósito de Deus do que em 2019. Tem um ditado aí que fala, eu não sei falar esse ditado, mas é mais ou menos assim, nas minhas palavras. Até com quem você anda, até com quem você anda, diz quem é você. Sim. Mais ou menos isso, vocês entenderam. Então, é importante. Pensa que é uma coisa boba, mas não é. Não é. Você escolher o que é bom pra você, vai refletir lá no seu futuro. Sim. Em tudo, né, Jô? É. E eu pude... Fala disso. Eu queria falar do look, porque eu quero agradecer essa pessoa. Esse look aqui, gente, eu usei o ano passado. Nossa, ele é maravilhoso. O ano passado na Santa Ceia de final de ano. É. Ó, é lindo, né? É um conjunto, né, Jô? Então, ele era um vestido que eu vi e mandei fazer e a pessoa fez. E eu acho, amei que ficou um conjunto que dá pra mim separar as peças, né? Mas olha que legal. Quero mandar um beijo pra Vanilda. Vanilda ajudou muito aqui a gente. Um beijo, irmã Vanilda. Beijo, Vanilda. Domenicado. A gente não conseguiu colocar todas as contas, né? Ela é de Aconise aqui da Catedral Costureira. Deus abençoe. Deus abençoe todas as nossas irmãs costureiras. Sandra, Simone. Tem muitas costureiras aqui, gente. A Rosângela. Tudo o talento de Deus aí. Você pode procurar pra fazer um look bonito pra você aí na Santa Ceia, tá bom? Sim. Gente, é assim, né? Eu tô de Lolita, né? Como sabe, né? O look da Lolita. Foi o lançamento do final do ano. Gostei disso aqui, ó. É, deixou... Você viu como a silhueta ficou bem equilibrada? É, bem fininha aqui, ó. Gente, marcar a cintura é tudo. Eu já tenho um pouquinho. Depois que eu engordei, não fiquei muito, não. Mas tem um pouquinho de cintura marcada. Mas quando você usa a peça certa, essa peça... Esse vestido tem vários elementos que me favorecem. Ele tem uma manga solta, que eu tenho o braço gordinho. Eu não gosto de mostrar o braço, não gosto de mostrar o tchau. Então, a manga dele é solta. Nem parece que eu tenho o braço gordinho, né? Não. Ele tem um decote V um pouquinho mais profundo, que também valoriza o colo. Ele tem lastex na cintura e a saia dele também tem mais tecido. E comprimento super lindo. É, um comprimento mídia, ó. A saia tem mais tecido, então também já ameniza aqui minha barriguinha. Então, é... A roupa de gordinho é ótima. Lindo, lindo, lindo. E aí, Josi, é assim. É um ano em que eu sei que tem muitas pessoas que talvez estejam até amarguradas. Sim. Perguntando a Deus o porquê, o porquê, o porquê. E algo que o Senhor me ensinou muito no ano de 2020 foi aprenda com os seus erros a madureza pra não errar de novo, pra não passar pela mesma situação. Sabe aquela coisa assim, ó? Prova de... Quem tá no quinto ano não repete prova de terceiro. Verdade. Porque a prova do terceiro ano já passou. Já passou. Você tá no quinto. Agora, se você não aprender, você no quinto ano vai repetir prova de terceiro. Vai. Então, sabe o que eu sempre falo? Anota. Anota lá o que deu certo, o que deu errado. Que aí, de vez em quando, você pega suas próprias crônicas e tá escrito lá, ó. Não deu certo esse comportamento. Eu queria até mandar um beijo pra Lu. A Lu e a Kécia não passou a foto delas, que a Lu veio aqui com uma inteligência emocional fantástica pra gente, falando sobre traço de caráter. E assim, a gente precisa parar e analisar as nossas ações. Porque, gente, pode ser... Desde o obreiro, o membro, pastores, todos nós erramos. Nós, como diz o meu esposo, nós não temos asas nas costas. E muitas das vezes, nós erramos sim. E às vezes, porque temos uma carteirinha ou temos um título, nós não queremos descer. Não queremos assumir. Mas a palavra de Deus diz que aquele que é humilhado, ele é exaltado. E muitas das vezes... Isso é pra todos nós. Inclusive, eu e a Aline também. É se humilhar, né? É se humilhar diante da presença do Senhor, que ele vai te exaltar. Exatamente. Então, é um ano assim que eu aprendi muito. Eu tô com o meu coração, eu tô aqui, eu tô sentindo a presença de Deus, porque eu tô com o meu coração muito grato. Muito grato ao Senhor. Eu quero também te agradecer por ter vindo, somado comigo. Às vezes, as pessoas me viam apresentando o programa sozinha e achavam que era egocentrismo da minha parte. E não era. Eu realmente estava em oração pra que o Senhor preparasse uma pessoa que também tivesse os mesmos valores que eu, Josi. Porque conviver com pessoas não é fácil. E de repente, a gente convive com alguém que não fala a sua mesma língua, pode dar até problema. E eu falava pra Deus, eu falava, Senhor, o Senhor conhece o meu jeito. Eu sou uma pessoa muito controladora. É um traço da minha personalidade. Não adianta eu ser hipócrita de falar que não, mas eu sou. E aí, se eu tivesse uma pessoa que fosse controladora como eu, não daria certo. Ia dar barriga. Ia dar briga. Então, assim, eu sou controladora, mas eu sei respeitar o espaço dos outros. É verdade, gente. Eu tento muito me policiar. É porque, assim, deixa eu contar um pouco dos bastidores rapidinho, como que funciona. O tempo já tá dando. É mais ou menos assim, né? A gente fica no zap na semana e fala, e aí, o que a gente vai falar? Aí ela fala, o que você acha, Josi? Ah, eu pensei tal coisa. Aí a gente entra no consenso daquilo, não é isso? Eu dou a minha sugestão pra ela e ela dá a sugestão pra mim. Mas, assim, eu sempre respeito a opinião final que é dela. Aí eu deixo pra ela. E aí, o que acontece? A gente chama os convidados. Mas sempre dá muito certo. É, às vezes, eu faço, assim, uma coisa, assim, espontânea. Faço, ó, ó, eu chamei tal pessoa, tá bom? Você acha, não, Josi, tá ótimo. E chega aqui, dá tudo certo. Nós não temos scripts. É. A gente fala mesmo assim. A gente não tem script. Não tem script. Não tem script. E é, assim, espontâneo. Eu vou ler aqui um texto que eu preparei. Vem mais pra frente. Vem mais pra frente. Mais pra cá, né? Eu sempre erro. Que eu peguei pra vocês um texto. Deixa eu só... Vamos lá. Eu vou ler pra vocês algo, assim, que eu acho que condiz muito com o ano que a gente passou. Se você acha que você não tem motivos pra agradecer ao Senhor, você tem. Mesmo que você tenha perdido alguém. Mesmo que as coisas não saíram do jeito que você esperava. Mas se você parar pra escrever uma carta hoje. Eu sempre faço isso no final do ano. Eu escrevo uma carta pra mim mesma. Ah, que legal. Todo final de ano, eu tenho a minha carta que eu escrevi pra mim no ano passado. Que eu olhei e eu falei, Senhor amado. Então, no final do ano, eu escrevo uma carta pra Aline. Então, eu falo, Aline, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você acertou nisso. Você errou nisso. No próximo ano, presta atenção nisso. Dá mais atenção praquilo. Então, eu gosto de escrever essa carta pra mim mesma. Se você puder, faça isso. Uma carta pra você mesma. E nessa carta, eu sempre costumo me elogiar. Ai, que bom. Eu sempre falo assim, pra mim mesma, Aline. Isso deu certo, isso deu errado. Mas eu queria te dizer que você foi muito forte. Que você tá de pé, que você é uma mulher incrível. E que você não vai se prostrar diante das dificuldades. E que daqui pra frente, você só vai melhorar. E que é normal errar. Não é só você que erra. Isso me ajuda muito. Sim. Porque é verdade. É verdade. Apesar de todos os pesares, nós estamos de pé. Sim. Estamos servindo ao Senhor. Então, faça isso. Escreva um cartão de Natal pra você. Ai, eu vou escrever pra mim. A gente apresenta e até a gente escreve. E guarda. Porque quando os anos se passarem, você vai ver que o desejo que você teve pra você mesma se realizou. Se realizou. Porque no ano passado, eu pedi ao Senhor. No cartão que eu escrevi pra mim no ano passado, eu falei ao Senhor. Senhor, o ano que vem eu quero ser mais madura. Olha. E cresceu muito. E hoje eu me sinto uma mulher mais madura. Sim. E eu escrevi assim, sabe o que? Pra Deus, Josi? Que eu queria falar menos sobre a vida das pessoas. Eu tô falando pra vocês aqui algo muito íntimo. Porque às vezes, alguém me fazia um comentário pra gente de alguém e a gente acaba até compartilhando de comentários que não trazem nenhum tipo de edificação. Sim. Eu falei assim, Senhor, quando alguém vier falar alguma coisa de alguém, eu não quero ser mais participante. Eu quero só orar pelas pessoas. Eu quero ser uma pessoa que entende que todas as pessoas foram criadas pelo Senhor. E que se elas estão errando, eu também erro. Eu também sou uma pessoa cheia de falhas. Eu não posso falar. E esse ano foi um ano, assim, pra mim, incrível. Porque hoje eu consigo ver as falhas das pessoas, ter compaixão delas e orar por elas, Josi. Amém. Ah, porque fulano de tal caiu. Eu penso assim, hoje comigo. Senhor, tem misericórdia. Ajuda ele, porque amanhã quem pode cair sou eu. Ou quem pode cair é o meu esposo. Ou quem pode cair é um dos meus filhos. Entende? Entendo. Deus me ensinou esse lado da compaixão pelo ser humano. Então, o meu cartão do ano passado, que eu escrevi pra mim, eu falo, meu Deus, o Senhor ouviu a minha oração nessa carta. E eu já sei a minha carta que eu vou escrever esse ano. Que o ano que vem eu quero ainda crescer mais como pessoa. Então, faça isso por você, sabe? Pra se aproximar de Deus. Pra ter mais intimidade com Deus. Pra você ser um espelho pras outras pessoas. E ser o endereço de Deus aqui na terra. Amém? Eu vou ler pra vocês. Que nunca nos falte humildade para reconhecer os nossos erros. E pedir perdão quando for necessário. Que nossos sonhos sejam grandes, mas que jamais deixemos de nos contentar com pouco. Existe beleza na simplicidade. Existem muitos motivos para ser feliz nos detalhes escondidos. Que a gente jamais perca a habilidade de contemplar os pequenos e os grandes milagres da vida. Que a vida constantemente nos oferece. Que os nossos olhos sejam sempre de compaixão e empatia. E que os nossos ouvidos sejam sábios para absorver somente o que é bom. Construtivo e engrandecedor. Que a nossa boca seja abençoada com palavras que agregam, acalmam, consolam, ajudam. E que saibamos controlar a língua que insiste em proliferar o mal. Ou falar daquilo que não nos cabe julgar. Que nunca nos falte sabedoria para permanecer em silêncio. Quando nada de bom puder ser dito. Que a nossa vida seja uma trajetória bonita, de resiliência, superação, aprendizado e evolução. E que nunca nos falte a fé para permitir que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus seja feita. Que nunca nos falte amor para poder sobreviver em meio de tanto ódio. E que acima de tudo, tenhamos sempre confiança e esperança que dias melhores nos esperam. Amém. Que Deus abençoe, que Deus abençoe a sua família, o seu final de ano, o seu ano de 2021, 22, 23, a sua vida como um todo. A sua vida espiritual, a sua vida financeira, familiar, os seus relacionamentos. E que você consiga orar ao Senhor com sinceridade, pedindo isso. Que os seus ouvidos filtrem as coisas más. Que a sua língua seja uma língua para abençoar e não para amaldiçoar. Que os seus olhos tenham compaixão de todas as pessoas. Porque nós estamos vivendo tempos, Jesus, que a gente precisa crescer. E não é financeiramente. Daqui para frente, as coisas vão se estreitar. Sim. Mas que em nós haja paz. E que nós venhamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa é a nossa mensagem para você nesse final de ano. Deus abençoe, Jô. Deus abençoe você. Deus abençoe. Obrigada. Um beijo. Deus abençoe, gente. Todas vocês que participaram desse programa no ano de 2019, 2020. A gente não colocou a foto de todo mundo, mas a gente agradece de todo o coração. A todos os meninos da mídia, ao líder da nossa igreja, pastor doutor Elias Cardoso, juntamente com a sua esposa, missionária Elígia Cardoso. Ao líder da TV AD Perus, pastor André Bueno, juntamente com a sua esposa, missionária Elígia Bueno. Deus abençoe, Jô. Deus abençoe, Aline. Foi uma benção. Obrigada. Deus abençoe. Gente, Deus abençoe vocês. Feliz ano novo. Feliz ano novo. E compartilha, tá bom? Compartilha muito. Um beijo. Beijo. Cuidar das ovelhas do Senhor é uma demonstração de amor a aquele que chamou, capacitou e enviou. Por isso, quer sejam tempos de guerra ou de paz, abundância ou escassez, os pastores precisam garantir que as ovelhas, que não são deles, mas pelas quais precisam prestar contas, recebam a devida assistência em todas as suas necessidades. Por isso, a cada 15 dias, o pastor Elias Cardoso, presidente da AD Perus, ao lado da diretoria do ministério, realiza as reuniões virtuais com pastores regionais. Assim, além de buscar a orientação divina de como resolver cada desafio, os servos de Deus intercedem uns pelos outros e pelo povo de Deus, como determina a Bíblia Sagrada. para que estejamos firmes até que ele venha. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos tempos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência dois dois um meia, dígito zero e conta corrente cinco um cinco, dígito zero, igreja evangélica, assembleia de Deus, ministério de Perus, CNPJ, meia três, zero nove oito, cinco cinco dois, barra mil contra, dígito zero dois. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br, barra contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. Adem, 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 adem. Obrigado.